E aí, pessoal, beleza? Bom, o vídeo que você vai assistir em questão aqui agora é um vídeo de uma propriedade em Cotriguaçu, 45 quilômetros da cidade. Eu falei no vídeo 1.700 hectares, mas são 1.900 alqueire com 700 alqueire aberto. Uma fazenda bem grande, assim, sabe? O valor dela, a pedida dela é 35 milhões. Isso aí vai para a negociação e tal. Calma aí. Isso aí vai para a negociação. E, assim, segundo o proprietário, a fazenda, toda a área é consolidada praticamente, tem pouca coisa que é forma nova, deve ter alguma multazinha aqui ou está ali, é normal da região. É uma área morrada, não planta toda ela, é uma área que planta, acredito que 50%, talvez isso, um pouco mais, um pouco menos. Para, meu amor. E aí, o legal da fazenda é que ela é toda documentada, tem uma estrutura regular, não é tão boa, não é tão ruim. E o motivo da venda é herança, né? Receberam a herança e daí estão vendendo para separar as heranças, um de cada um, né? O que é o diferencial do nosso trabalho? Você tem uma camisa toda rasgada? Não liga não, vai ser assim. É nós mesmo. É que a gente dá assessoria nas negociações, né? Então, toda a parte documental, ambiental, jurídica, a gente faz esse acompanhamento, tete a tete ali junto com a negociação, e a gente vai tentar fazer o melhor negócio possível para você. E essa assessoria que a gente dá nas negociações, isso é um valor cobrado à parte, né? Você vai combinar comigo o valor, nossa consultoria, e a gente faz esse trabalho. E eu trabalho no Mato Grosso todinho, em outras regiões também, sabe? Graças a Deus tem dado certo. A gente tem feito negócio com responsabilidade, cuidando do dinheiro do investidor, porque, cara, eu estava olhando aqui nos sites aqui, até vou fazer um vídeo sobre isso. Quanto a fazenda fake tem? Não dá nem para acreditar. Aí o cara vai lá, perde seu tempo, perde seu dinheiro. Então, quanto custa uma segurança negocial? Você tem que botar na balança isso aí. Eu mesmo já fui vítima, meu pai já foi vítima de charlatanismo, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa para te assessorar, para fazer um acompanhamento para você, às vezes, faz toda a diferença. Então, é isso que eu te ofereço, uma segurança negocial, tá bom? E vai ser um prazer poder ser seu consultor, e o seu corretor. Lembrando que, se você tem uma fazenda para vender, ou se você quiser comprar alguma terra, quiser ligar para a gente, ó, Jackson, quero que você seja meu consultor, meu corretor, de alguma forma. Estou aqui para isso, tá? E se você não for inscrito nesse canal, tá? Clica no botãozinho aí, senta o dedo aí, ajuda a nós, vai ser bem bacana, tá? Eu vou fazer umas três ou quatro partes desse vídeo. Se é uma área que te interessa, uma região que te interessa, tá aí uma boa opção. Eu sei que o preço está um pouco salgado, mas vai para a negociação, né? A área de mata ainda tem muita madeira, tem onça no mundo, para quem gosta de caçar onça, tá aí uma baita opção, tá bom? Mas a fazenda é legal, tenho certeza que você vai gostar. Né, Manu? Sim? Vai gostar? É isso aí, então. Fica com o vídeo aí, e se precisar, liga para mim, tá bom? Eu não sou comprador dela, mas vou te falar a verdade, ela não é uma fazenda para lavoura, mas pagada, ela é uma fazenda, agora para lavoura não. E quem quer uma área consolidada, vai ter que ir. Está boa, hein? É. Um trator com dificuldade, arruma, arruma tudo. Isso aí, não pode ter pedra, né? É. Ela é boa, é bom que não tem toda pedra. Você acha que ela vai dar com as alqueiras juntas? Porque lá se juntar uns sete, aí aqui é mais. Esse aí vai dar mais uns doze aí. Aí tem mão pasta ali, lá no fundo tem mais outro. Mas se juntar tudo vai dar uns quarenta, cinquenta ou o quê? O que é? Mas tu tem capim por dentro? Tem, é só limpar, moço. Não precisa nem gradear. Olha aqui, esses pastas aí, esses estaventos aí, era alqueira, mano. Isso aqui? Isso aqui só foi tudo na foice, que acabou com a alqueira dele. Isso aqui é tudo 2008 para trás? É. Essa área aqui de pasto, não tem multa não. É uma área que pega financiamento, pega tudo. Pega. A parte de cerca está de ruim para fraco. Tá. Não, mas lá, aquela parte lá, que está formando lá, cerca nova. Lá onde está arrumando, cerca nova. Só aqui para trás, nessa forma velha, que é cerca velha. Uhum. É. Tinha que olhar o relevo dela com calma, né? Para ver o que que... Mas eu acho que não planta 50% aqui não, Fernando. Sei lá. Ou planta mais. Aquela parte lá, planta tudo, ali, né? É do lado daquele riozinho que passou. Aí desse rio para cá, que eu faço, tem dois pastos lá no fundo, que é preeninho, e lá no fundo tem mais dois também, que é preeninho. É, tipo assim, aonde... Aonde que não vai dar é aqui, ó. É, o cara vai ter que ir plantando aonde que dá para plantar, né? Se esse cara for meter lavoura, né? Fazer pasto para o gado, não dá. É, fazer pasto para o gado, não dá. É, basicamente, isso aí. 50 e poucas divisão, vai fazer mais 20, cerca regular para fraco, estrutura bem fraca. Aqui pega um mancho de terra boa, aqui em cima, que não é terra ruim, só que aqui também... Aqui pega umas manchas de terra boas, né, Fernando? Pega. Pega boa mesmo. Isso aqui é corredor? É, o corredor está no outro pato. Ah. Ela tem corredor de fora a fora ou não? Tem, daqui no final. É, tudo corredor. Tá, bacana. Ô, Rivelto, o sol nasceu para todos, mas a sombra é para poucos. Só para quem planta. É. Pai que fala isso, a sombra você é que tem que procurar, não é? O sol para todos. Só para quem planta. Você conhece essa planta aqui? Não conhece? Esse aqui nós conhecemos como Joaquinzão. A praga. Conhece Joaquinzão, Fernando? Demais, né? Conhece? Seu venda, Joaquinzão? Nunca... É esse aqui, ó. Esse aqui é danado. Esse pó aí, ó. Mas isso daí dá uma flor amarela? Não. Não é o soljão, não. Isso é duro de matar. Só que um alivio que mata aqui. Para lá, mãe. Para lá, dá um solvão. Vai arrancar tudo, mas aqui lá atrás, ó. O Hermes não deixou ela arrancar. Tronco os progresso. Zero, troncão, né? A balança está do lado de lá? Aí embaixo. Ah, está aí embaixo ali. Só a parede lá embaixo, guardado. Aqui, ele vê. Só o ovinho aqui, igual lá dos polis, lá, ó. Quase igual. É, pá. Igualzinho, bobo. Quase igual. Aqui, como fica ali dentro, ó. Ih, rapaz. É um curral fraco, né? Ah, ele vem de Paraná. Paraná, né? É, tem um curral aqui, é fraco. Tem uns topo também, outras. Mas depende do nível do cara. Depende do nível que o cara comprar fazendo aqui. Eles mancham, não desmancham? O curral? Fica um técnico, ó. É. O cara abre sozinho, ó. Ó. Só que o cabinho daqui não atirou, que é perigoso. Bate muito. É perigoso você bater, porque ele destrava, né? Cai pra baixo. Ele fica molo, daí não machuca. Mas o Hermes ficou com medo, foi com ele. E é o toque do ajudante, quem sabe. É, que daí não precisa ninguém ficar lá, né? Você sozinho que você abre aqui, abre não. Bacana, né? É, é um recurso a mais. É. É, rapaz, é um curral bem simples assim mesmo. É fraco, né? Por enquanto é fraco. Não sei, futuramente vai... Vai fazendo outras coisas, né? Vai melhorando, né? Mas hoje é bem fraco. O que que é esse trem aí? É um choque? É. É. Nossa. Tipo uma bateriazinha? Uma bateria. Pugado. Eita, pega... Vê ele, velho, vê se funciona. Conheço isso daí. Porco. Esse é isso daí. O Daniel é bravo. Esse curral aqui dá uma competição bruta com o do seu Antônio, não dá não? Não compete com o do seu Antônio esse curral? Compete, né? E aí, Fernando, esse daí ele segurou a carga e ele só falta depois também. Aí, ó. Fernando, então desses 700 alqueiros que tem entre pasto e juquira, tá com quantas vacas a parideira aqui hoje? Ah, 1.500. 1.500 vacas. Se melhorar os pastos, melhorar a divisão, limpar a juquira, aumenta mais ainda. Ah, aguenta, né? Você acha que vai pôr uns 2.000 vacas? Acho que vai. Eu acho que aguenta. Você acha que aguenta, seu Weiner? Limpar as juquiras? Se o cara tiver coragem de subir os morros? Não, não tem nada naquele pranho não, ainda aguenta até mais. É. Mas o que aguenta a pasta é repartição. É repartição. Hoje ela tá com 1.500, tá sobrando pasta. Tá sobrando pasta, não, ó. Tá sobrando capim. Ele tá programado, né? O normal nessa programada é 1.500 pra ficar de boa. É, pra ficar de boa. Pra trabalhar folgado, né? Aí a vantagem é essa. E é uma área morrada também. Não dá pro cara fazer muita graça, né? Uma parte, né? O cara tem que ser meio consciente, né? Na hora não, é algum pedaço. Agora pra boi, pra criar a vaca, a parideira aí, o boi é o primeiro ano, né? Uhum. Elivelto? Tira o pé do meu almoço. Do almoço ou da janta. Ou da janta. Ou do café da tarde, que a 10 já tá quase na hora já. Tem a janelinha pra poder vacinar ali, né? Tem mesmo? Tem. Tem sim. Tira o pé do meu almoço ou 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 do